98 FUTEBOL CLUBE Esse galo não tem raça, tinha nem ruim Tava tudo bonito, foi ficando esquisito Parecia que borboletas iam vir E o cruzeiro volta e balança as redes do galo também Chega na linha de fundo, sei que vai ser gol Mas eu ainda não sei de quem Vou te dizer, alguém cruzou Lá no segundo pau Numa saída estranha ele deu de aranha e se deu mal O Renan tenta cortar a bola, mas não deu Borboletas sempre voltam e o seu Renan sou eu Vou te dizer, alguém cruzou Lá no segundo pau 98 FUTEBOL CLUBE Preparado pra empurrar pra rede, Anselmo Ramon O Renan tenta cortar a bola, mas não deu de aranha e se deu mal